Não E diz-me que também sou eu O homem que te leva ao céu Que vou fazer parte dos teus planos Já passaram tantos anos e eu não vi Que eras tua alma gêmea para mim Descobri que te amo Descobri que te quero Só agora eu vi que eras tu Meu verdadeiro amor Descobri que te amo Que também te desejo Faço tudo só a pensar em ti Sonho com teu sabor Descobri que te amo Não Não posso mais te esconder Que o meu amor é a valer Nunca quis ninguém como eu te quero Vem para mim E diz-me que também sou eu O homem que te leva ao céu Que vou fazer parte dos teus planos Já passaram tantos anos e eu não vi Que eras tua alma gêmea para mim Descobri que te amo Descobri que te quero Só agora eu vi que eres tu Só agora eu vi que eras tu Meu verdadeiro amor Descobri que te amo Que também te desejo Faço tudo só a pensar em ti Sonho com teu sabor Descobri que te amo Descobri que te amo Descobri que te quero Descobri que te amo 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 Descobri que te amo